Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando, o que será um freelancer? Quanto ganha? Como me tornar um? Calma que eu vou esclarecer tudinho pra você conseguir dormir tranquilo à noite. Fica aqui nesse vídeo. Freelancer ou freela, meus pequenos gafanhotes, é um termo em inglês pra profissional autônomo, ou seja, é o trabalhador que presta serviços e recebe uma graninha por isso. O freelancer não tem vínculo empregatício, trabalha totalmente por conta própria. Há autonomia pra fazer tudo, desde precificar o próprio trabalho a escolher o melhor horário pra realizá-los, sem ter a necessidade de cumprir aquele famoso horário comercial. O importante é que você entregue o serviço no prazo determinado entre você e quem te contratou. Há muitas profissões que podem oferecer esse tipo de serviço, seja na área da comunicação, tecnologia ou até mesmo o que não depende de um computador, como trabalhos artesanais. Em resumo, pode ser tudo o que você sabe fazer e pode te oferecer um retorno financeiro. Entendeu o conceito? Agora anota tudo o que você precisa saber pra se tornar um freelancer. Aproveita, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Voltando, o salário de um freelancer depende do que ele oferece e o valor do trabalho. Se você quer começar e não sabe como precificar os seus serviços, leve em consideração tudo o que você precisa pra realizar o trabalho que você tá fazendo. Desde internet, conta de luz, até as horas que você pretende trabalhar. Se ainda assim tiver confuso, eu vou deixar um link de uma calculadora de frila aqui na descrição pra você ter uma base e aplicar aí pra sua realidade. Agora se liga, tá? Antes de oferecer algo, tenha estrutura. Não precisa montar o escritório mais top de todos os tempos na sua casa. Mas sim, ter equipamentos e softwares capazes de realizar e entregar o que você precisa sem sufoco é essencial. Beleza, agora tá tudo pronto e você tem até cadeira gamer? Legal! Agora é hora de buscar clientes. E como fazer isso? Primeiro, tenha um portfólio, ou seja, uma plataforma online ou um mostruário com as suas experiências profissionais. Lembre-se de que muita gente oferece as mesmas coisas que você. Então, seu talento tem que ser visto pra que você possa ser contratado. Mas se você ainda não conhece alguém pra começar esse contato, se liga nessas plataformas pra conseguir os seus primeiros clientes. O Get Ninjas é uma plataforma brasileira que não cobra nenhuma taxa quando você presta serviço. Já o Orkana é focado em tecnologia e é um dos mais usados pra frilas. E por falar nessa palavra, tem a plataforma 99 Freelance também. Calma que tem mais, o site Fiverr é pra trabalhos curtos e rápidos. Agora, se você manja daquele inglesinho mais do que The Books on the Table, o Upwork é uma boa pra você. Lá você ganha em dólar. Tem área de marketing, desenvolvimento web, engenharia e muito mais. Lembrando que você tem autonomia pra trabalhar com mais de um cliente. Tudo depende da forma que você vai conciliar esse serviço com a sua vida profissional e pessoal. Aliás, cuidado com isso, hein? Como eu falei no início do vídeo, você é dono do seu próprio negócio. Então, nada mais justo do que se organizar pra entregar um bom trabalho, mas sem se esquecer da saúde mental. Existem plataformas de organização e gestão de tarefas pra te ajudar, como o Site Monday, o Trello e o Google Agenda. Vai facilitar demais. Ah, e também tem cursos gratuitos que podem te ajudar a administrar essa vida de freelancer. Eu vou deixar o vídeo que a gente fala sobre isso aqui em cima pra você conferir, tá? Tem curso de empreendedorismo, finanças e até pra desenvolver habilidades profissionais. Vale a pena conferir, tá? As vantagens de ser um freelancer, além da autonomia, é a grana extra que entra na sua conta. Além de te qualificar ainda mais nas suas funções. Porém, como tudo na vida, tem seus prós e seus contras, né? Então, também tem desvantagens, como instabilidade pra encontrar clientes, além de não ser registrado em CLT e você não ter direitos trabalhistas. Então, é importante você encontrar um equilíbrio, pesquisar muito bem e conciliar de acordo com a sua realidade. Combinado? Gostou dessas dicas? Ainda tem alguma dúvida? Então, deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de passar nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, porque tem muita coisa legal por lá também. Um beijo e até mais! Eu não tenho vergonha de passar vergonha. Vamos lá, que eu não vou fazer de novo. Você não tá gravando? Eu tava. Ah, tá! Tchau, tchau, tchau!